Bola na mão do goleiro, 10 segundos ou mais, para o pessoal desmarcar, pinta de corpo, 10 segundos ou mais, coloca a organização maior da equipe. A gente tem que pensar que está mais próximo mesmo, mas agora tudo imóvel, tudo imóvel, tudo imóvel, tudo imóvel, tudo imóvel, tudo imóvel. Obrigado.